Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus eu estou bem, né? Mais um dia nós estamos aqui para trabalhar, né? Para ensinar. Eu estou aqui para ensinar, né? E eu creio que vocês estão aí do outro lado, né? Estão aprendendo, né? Então é uma parceria. Então, meus amores, eu já quero pedir a vocês que não deixem de dar os likes. Gente, eu sempre vou falar porque... É tipo assim, você fala e não adianta, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que pedir, né, gente? Os likes, porque é os likes que servem para a gente, né? Sem like a gente não recebe nada. Minha cadeira está enganchando aqui. Sim, meus amores, hoje nós vamos fazer bem simplesinho, a almofada de porta de criança. E aquelas almofadinhas que a gente coloca no trinco. Sabe onde é o trinco, né? O trinco você abre de um lado e ele tem ele do outro lado, né? Você coloca ela no trinco, que é para a porta não... Se a porta bater, não fazer barulho. Para não acordar o bebê, viu? Para não fazer um pacote de menina. Gente, é bem facinho de fazer. Bem facinho mesmo. Aqui eu já cortei o tecido, ó. Eu cortei o tecido aqui, ó, com o tamanho de 41, 41 centímetros. E com a altura de 19. Ó, 19, viu? No meio do tecido, aqui eu dobrei o tecido, ó. Ao meio, né? Dobrei o tecido. Aí aqui no meio, de um lado, eu marquei... E coloquei... E apliquei aqui... O bordado, ó. Esse bordado a gente compra... Nas lojas, né? Nos armarinhos que vende. Linha, ver se foi de parquesa ou nada. Aí eu aprendi esse bordado. Aí agora, gente, eu vou dobrar aqui, ó. E vou costurar, viu? Eu vou primeiro fazer as alcinhas. Porque eu já quero deixar embutida. Isso aqui é bem rapidinho para a gente fazer, viu? E bem bonzinho para vender. 40... 40 por 6. 40 por 6, ó. Aí aqui, gente, ó. Eu vou passar a costura na máquina. Fechando ela aqui, ó. De um lado e do outro. Viu? Aqui, meus amores, ó. Eu costurei, né? E aqui eu vou desvirar. Eu vou desvirar mesmo com a agulha. Às vezes eu coloco um grão. Às vezes eu coloco É um... Um broxo. Mas hoje eu vou fazer mesmo com a agulha. Porque... Tá tão... E aí... Então, sabe... E aí... Esse tecido é grosso E eu deixei a lateral dele também grossa, né? Aqui é só pegar o jeito, ó Que ele vem todinho Oi Aqui minhas princesas, ó Gente, tá tão bonita esse meu Ó Eu costurei, desvirei, né? Como eu falei pra vocês E aqui eu cortei, ó, dois elásticos Com o tamanho de 23, ó, os elásticos, né? Aí aqui Eu vou Vai, meu Deus, porque a agulha... Eu vou colocar o elástico aqui, gente Nessa agulha, ó E eu vou colocar o elástico aqui dentro Pra ele ficar franzidinho, né? Eu estou com uma dessa Vou pegar a ponta do elástico Pra não deixar ela sumir, ó Pronto Aí aqui eu vou passar uma costurinha pra segurar aqui a ponta do elástico Passei várias vezes Viu? Ó Aí eu vou continuar, né? Levando o meu elástico Aí aqui, meus amores, ó Quando terminar aqui Aí eu prendo O elástico aqui, ó O elástico aqui, ó Aqui, meus amores, ó Como é que fica, ó Aqui eu não vou cortar a ponta do elástico Pra ficar pra dentro, né? Pra ficar mais seguro Aqui eu vou pregar nas duas E dois lados pra ficar aqui Porque aqui ela fica na maçaneta, ó Na maçaneta da porta Viu? Gente, às vezes tem trabalho, né? Que a pessoa não gosta Não gosta desse trabalho tal Não gostei de tal Mas quando vocês começam a trabalhar Com o artesanato, né? Aí Aí começam a vir os pedidos, né? Aí uma pessoa pede Faça tal peso de porta Se você não gosta daquele peso de porta Mas você tem que fazer Porque Você não vai perder a sua cliente, né? Outra coisa A pessoa manda fazer um choval de bebê, né? Aí diz assim Eu quero que faça Essa almofadinha Pra porta não bater, né? Pro batedor Almofadinha e batedor de porta, né? Aí se você nunca tiver visto Você vai fazer um choval E vai comprar, né? E aqui, né? Que você já viu Mesmo que você não tenha nem valorizado Mas já é lembrar Eu vi Eu vi no canal Que ali é da Margarete Eu vou fazer lá, né? Eu vou olhar lá E vai olhar e vai fazer Aqui, minha princesa A almofadinha tá Assim, né? Ó Eu vou abrir ela aqui E eu vou pregar aqui, gente Ó Vou pregar aqui E aqui Tá vendo? Vou deixar mais ou menos Três dedos de um lado Três de outro Viu? Eu acho que eu vou diminuir É... Deixar ela menorzinha, ó Porque como ela estica muito, né? Não sei Três Ou e aqui Então tem uma porta aqui embaixo Que tem aquelas maçanetas, né? Eu vou costurar aqui, gente Ó Aqui, minha princesa Ó Previa É como se fosse as alcinhas, né? Do lado e do outro E aqui, gente Ó Eu vou costurar Esse tecido Vou deixar Uma aberturinha Que é pra mim encher Viu? Que ele é uma almofadinha Que fica na porta Na maçaneta da porta Que é pra quando a porta bater Não acordar o bebê, viu? Que às vezes Né? A porta bate Aí acorda o bebêzinho, né? Então aqui eu vou costurar toda Fica muito bonitinho, sabe? O que faz o enxovalzinho todinho Faz aquelas nuvenzinhas, né? Faz tudo Eu fiz um enxoval tão bonitinho Em outubro Pra uma mulher Era pra menino Até hoje a mulher não me pagou ainda Eu faço Eu faço Aí quando eu ligo pra ela Aí ela Não, eu vou pagar Porque aconteceu uns problemas E não sei o que Eu não tô querendo passar na sua rua Na minha rua, não Na rua Antes onde aconteceu lá uns problemas Com a família dela E por isso que eu não fui Mas eu vou pagar É desse jeito, né? Eu vou alfinetar aqui todinho, ó Viu? Aí eu vou costurar todinho Deixando a aberturinha pra encher Viu? Ela é almofadinha, gente Mas fica muito bonitinha Viu? Fica linda Aqui, meus amores Ó Passei a máquina, né? Aqui eu passei a costura na máquina Todinha, né? Aí agora eu vou tirar Só os excessos Mas eu não vou tirar muito Porque esse tecido Ele tem Ele É um tecido Que ele descia muito, né? Eu não vou passar o verloque Porque ele vai ficar por dentro, né? Eu vou encher ele E ele vai ficar Né? Passei a costura por dentro Aí aqui eu vou dar Só uns cortezinhos Pra melhorar Pra desvirar Eu deixei aqui A partinha de virar Deixa eu buracinho Bem pequenininho Vamos ver aqui Mas vai dar certo Vou ter deixado Maiorzinho, né? Deixa eu abrir Um pouquinho aqui E aí E aí E aí Minhas princesas O nosso sorteio da boneca Continua Olha, gente Olha aí Gente, sabe que É porque Como eu falei pra vocês Tá um pouco difícil pra mim É Mostrar Porque eu não tenho Uma porta aqui com uma saneta Eu vou desvirar aqui Arrumar aqui os cantinhos, viu Um minutinho E aí Vou mostrar pra vocês Como é que usa Meus amores Aqui eu diminui ela Mais um pouquinho Almofadinha Deixa eu passar aqui pra vocês Agora Treze, viu Treze Treze Só foi mesmo aqui Que eu tava achando Que ela tava muito Chegava de ser muito larga Aí agora eu vou encher Deixei aqui a aberturinha Eu vou encher pra ela ficar bem fofinha Pra quando a porta bater Não Não Fazer barulho Não acordar o bebezinho Tá linda, gente Ó Tudo que é de criança Não é bonito Vamos encher Aqui, meus amores Eu cortei a fita 23 centímetros Né Aí eu vou dobrar aqui Dobro aqui, ó E aqui eu vou fazer os lacinhos Que é pra A gente colocar na lateral Aí aqui, meus amores Ó Nós vamos fazer o lacinho Né Aqui eu já fiz o outro Esse lacinho nós vamos Meu Deus Minha agulha caiu Acho que foi aqui dentro Esse lacinho, ó A gente vai pegar aqui Viu, ó Bem aqui no finalzinho No lado e do outro Viu Vou colar logo aqui, ó Vou fechar logo aqui colando Ó Ó, gente A almofadinha tá pronta, né Mostra de linda Vou fechar os enfeitinhos Vou fechar Fiquei preocupada com a minha vida Aí agora eu vou colar aqui, ó De cada lado aqui Eu vou colar um lacinho Lacinho desse lado E um lacinho desse outro Ó Aqui eu vou pegar Um fitilhozinho De 27 centímetros Eu não sei se vai ficar maior Ó Acho que não Vai ficar legal E aqui, gente Eu vou fazer um laço Ó Vou pegar esse lacinho aqui, gente Eu vou arrumar aqui pro meu lado Pra ele não ficar torto Ó Viu Lacinho Aí aqui nesse lacinho Eu vou pegar Uma bonequinha, ó Porque essa parte aqui A porta não vai bater A porta vai bater aqui, ó Nessa daqui, ó Né? Aí o lacinho fica de lado, ó Não tem nada a ver Eu tenho que comprar Eu tenho que comprar Essas bonequinhas Tá faltando Aí aqui, meus amores Eu vou fazer do outro lado Do mesmo jeito Viu? Aqui minhas princesas, ó Nossa almofadinha Vocês estão vendo, ó De porta De quarto de criança Vocês podem fazer Pra quarto de adulto também, gente No lugar do peso de porta Tem pessoas que não gostam De peso de porta Não quiser botar o peso Aí você usa Essa almofadinha, ó Você vai usar assim Coloca ela por dentro Né? Onde é a maçaneta de dentro E essa aqui Coloca na maçaneta de fora Ela vai ficar assim, ó Ela vai segurar assim, ó Viu? Aí quando a porta bater Aí não tem perigo Fazer barulho, ó A porta bater Dá pra vocês entenderem? Ó Deixa eu fazer aqui Uma simulação Pra vocês Vou colocar aqui Não sei se tem Pronto Vai descontar Aqui é a porta, né? Aí tem uma maçaneta Tem uma maçaneta aqui, né? E a outra aqui Aí você vai colocar Aqui na de fora E aqui na de dentro, ó Entendeu? Aí quando a porta bater pra cá, ó Ela vai bater aqui, ó Não vai Ter problema nenhum De fazer barulho, viu? Então, meus amores, ó Prontinho Né? O batedorzinho De porta De quarto de bebê Eu usei essas flores Mas vocês podem usar As flores se quiserem Se não quiser Pode fazer com tecido Incolorido Ou o que a gente quiser Gente Aqui é só pra Pra ensinar mesmo, viu? Então, meus amores Por hoje é só Bom dia Olha aí a chuva caindo, ó A irmã Deixa eu lembrar o nome dela aqui Meu Deus A irmã que faz A peixe lindíssima Ela tava me dizendo que Ai, que ficou tão alegre Ouvindo o barulho da chuva E agora A chuva de novo Viu, gente? Olha, meus amores Que linda, né? Muito bonitinha As pontinhas da city Vocês podem queimar Pra me desfiar Então, minhas princesas Por hoje é só Obrigado por tudo Beijo no coração de vocês Até amanhã Se Deus quiser Nós estaremos aqui Com um novo vídeo Um novo ensinamento, né? Pra nós aprender A trabalhar, né? Muito obrigada por tudo Deus abençoe Não deixe de dar os likes Não deixe de visualizar O comentário Compartilhar Se inscrever, viu? Muito obrigada Deus abençoe Tchau, tchau Beijo